Pra sair do sufoco, com dinheiro no bolso, isso é sonho, realiza Atenção aposentados, pensionistas do INSS, funcionários públicos em geral O Gersinho Seguros comunica que já está emprestando dinheiro já com aumento do novo salário mínimo Mesmo que você esteja pagando outro empréstimo de outro banco, não tem problema Você pode fazer outro empréstimo no Gersinho Seguros Não se esqueça, é empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS Funcionários públicos já com aumento do novo salário mínimo, é no Gersinho Seguros Nesse você pode confiar Esse é de João Pinheiro, fica em frente a Praça Redonda Ligue 999272190 999272190 Gersinho Seguros Nesse você pode confiar Gersinho Seguros Gersinho Seguros Gersinho Seguros Gersinho Seguros